A gente não precisa tá colado pra tá junto Nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todos, tá de ombro o outro Ou quando se adoram, eu não preciso te olhar Por que onde você está indo? Tudo, tudo, tudo o que eu preciso A gente não precisa tá colado pra tá junto Nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todos, tá de ombro o outro Ou quando se adoram, eu não preciso te olhar Por que onde você está indo? Tudo, 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 tudo o que eu preciso A gente não precisa tá colado pra tá junto